Essa mulher teve uma gestação rara e suas gêmeas podem ser consideradas um verdadeiro milagre, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Kate Lucas e seu marido ficaram cheios de alegria quando descobriram que estavam esperando um bebê. Algumas semanas depois da descoberta, o casal decidiu fazer o primeiro ultrassom e o médico até brincou. Vamos examinar os batimentos cardíacos para descobrir se há mais de um bebê aí dentro. A única coisa que ele não sabia era que sua piada se tornaria realidade e Kate realmente estava grávida de gêmeas. Todos ficaram felizes com a nova revelação, incluindo o próprio casal. Infelizmente, minutos depois, o médico deu uma notícia que deixou todos muito preocupados, pois as gêmeas eram monocoriônicos e monoamnióticos. Isso significa que as bebês compartilhavam a mesma placenta, a mesma membrana amniótica. Esse tipo de gestação é extremamente rara e a mortalidade fetal pode acontecer em até metade dos casos, sendo que a principal causa é o entrelaçamento dos cordões umbilicais. Esse é o tipo mais grave entre as gestações de gêmeos. Então, quando Kate estava com 24 semanas, ela passou a realizar ultrassons semanais para verificar a saúde dos seus bebês. Quando ela completou 28 semanas, ela foi internada no hospital para monitoramento diário. E na 32ª semana foi realizada uma cesariana e Harper e Cleo chegaram ao mundo e, mesmo com seus cordões umbilicais entrelaçados, elas conseguiram sobreviver. As gêmeas ficaram um longo período na UTI neonatal, até que receberam alta e puderam ir para casa. Atualmente, as gêmeas idênticas já estão com 10 anos e passam o tempo todo uma perto da outra. Segundo Kate, as únicas coisas que as distinguem são as suas diferentes personalidades. As gêmeas sobreviveram a uma das gestações mais arriscadas e não tiveram nenhum problema desde então. Os médicos as consideram um verdadeiro milagre. Agora, queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então, deixe o seu comentário e o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!